Olá, o Colmeia, cursinho pré-vestibular da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, comemora a aprovação de mais de 60 alunos em vestibulares de universidades brasileiras neste ano de 2018. O projeto de extensão começou em 2009 com um GIS e terminou a semana com uma caixa completa. Hoje, ele tem mais de 300 alunos. O Colmeia faz parte de um conjunto de cursinhos populares empenhados em ampliar o acesso à graduação e reverter as estatísticas que mostram que muitos jovens de 19 a 25 anos estão fora da sala de aula. Vamos conhecer a história da professora Joseli Rimoli e de outras abelhas desta colmeia? Você está com extensão 48. Obrigada! O que é modo colmeia? É trabalharmos como uma colmeia, um trabalho coletivo, um trabalho que tente respeitar as diferenças, um trabalho que tenha inclusão, um trabalho que tenha uma certa amorosidade e uma capacidade crítica. Todos os anos que foram construídos processos de trabalho voluntário, os ex-estudantes saíam e diziam professora, não deixe perder o modo colmeia. Entre os meus projetos, na hora que eu falei, você pode escolher um projeto para trabalhar, a minha primeira escolha foi o colmeia. Eu falei, não, quero trabalhar no colmeia porque foi o que me ajudou a entrar na faculdade e eu quero poder ter essa oportunidade de trabalhar com as pessoas também, sabe? Ajudar a fazer parte desse desenvolvimento social, de as pessoas não estar ali só por... Ai, não é só qualquer pessoa que vai passar na universidade. Não, eu quero que pessoas, assim como eu, vejam o que tem e como chegar lá. O que creio que tem me motivado a querer ter feito a administração pública foi o projeto do próprio cursinho colmeia, porque ele incentiva bastante os alunos a trabalhar com essa parte social, porque dentro do próprio cursinho tem um desenvolvimento muito grande da gente, com os professores, com entender como funciona de fato essa parte de políticas públicas, né? É muito interessante. Desde 2009, o cursinho popular colmeia da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira, amplia as chances de jovens como Shawana e Gustavo frequentarem o ensino superior. Projeto de extensão da FCA, em 2018, o cursinho comemora a aprovação de mais de 60 ex-alunos em vestibulares. Aqui em Limeira, a gente, tendo o cursinho colmeia, abre um leque para a gente poder buscar o nosso sonho, para poder chegar o mais perto possível dessa realização. E é o que o cursinho nos traz, que os professores são bem capacitados, o material é muito bom e com o esforço nosso, em conjunto a tudo isso, a gente consegue realizar sim. Eu sou prova disso, eu já estou realizando o meu sonho de poder estudar aqui, na universidade, que é a Unicamp. Quando eu cheguei aqui no campus, a gente não tinha nenhum contato com as instituições. E eu, achando que seria uma atitude de colaboração, ofereci uma disciplina aberta, que moradores e profissionais poderiam fazer essa disciplina. E um dos objetivos dessa disciplina foi fazer um diagnóstico quais eram os principais problemas sociais da região onde se localizava a FCA. Como um dos resultados, que tirou em primeiro lugar, foi a falta de perspectiva para adolescentes e jovens. Eu tinha parado de estudar porque não tinha nenhuma perspectiva além. Eu fiz o curso técnico de logística, acabando o curso eu decidi que queria fazer faculdade, mas ainda não tinha me encontrado qual era o curso realmente que eu queria, qual era o meu objetivo. Mas eu sempre gostei da Unicamp, para a gente ficar com aquele mundinho fechado que a gente não tem acesso. Principalmente quem vem de baixa renda, não sabe direito o que é a Unicamp. Infelizmente meus pais não têm condições de pagar um cursinho particular. Aí foi uma opção muito boa que me surgiu e eu decidi seguir em frente com o projeto. O projeto de extensão começou com um grupo de estudos e logo precisou de parceria com a Prefeitura de Limeira para capacitar 200 alunos. Hoje chega a 350 jovens e adultos. A procura exigiu a criação de sala extra no Centro de Promoção Social, CeproSom, onde funciona. Nós devemos estar esse ano próximo de 55% dos alunos que prestaram o vestibular. Não quer dizer que eram todos os inscritos. Eles conseguiram ingressar em boas universidades. Nós temos a alegria de saber que alunos do Coméia ingressaram no Instituto de Artes, nas engenharias, no IFIT, na Faculdade de Educação, na própria FCA. Aos poucos o nome Coméia soa naturalmente aos ouvidos da comunidade ao redor da FCA e do Centro de Promoção Social. Algumas crianças crescem dizendo que estudarão no Coméia. Pais de alunos decidiram fazer faculdade. É impossível ficar de fora. O Coméia ajudou isso também. Porque eles indo para o cursinho, se esforçando, estudando, teve a oportunidade de estar entrando nessa faculdade. Eu quero ser engenheiro. Engenheiro químico. Conheci o Coméia através de um amigo. O Coméia é importante, ainda mais para as pessoas mais jovens como eu, porque abre a mente da pessoa, sim. Eu quero entrar em arquitetura na Unicamp porque eu sempre fui bastante influenciada na escola a escolher um curso que me agrade muito e que seja numa faculdade que eu sempre quis. O Coméia, ele me influencia muito porque os professores daqui, eles são, além de serem jovens, eles influenciam muito e estão sempre muito dispostos a ajudar. Então, se o aluno está realmente querendo entrar numa faculdade tanto pública, tanto privada, o Coméia ajuda, sim. Porque todos os professores que estão aqui são muito capazes de ajudar. Então, eles têm a nossa linguagem. Conforme eles têm essa linguagem que a gente tem também, é muito mais fácil. Tanto para o aluno, tanto para o professor. Porque a gente tem um parâmetro de idade muito próximo. Então, fica mais fácil a comunicação. Os cursinhos populares são, na maioria dos casos, criados por estudantes de graduação e pós-graduação. No Coméia, muitos encontram a primeira oportunidade de pisar a sala de aula como educador. A experiência, para mim, é fundamental, porque a experiência como docente que eu tive foi na licenciatura mesmo, no estágio. E aqui no Coméia, cada dia é um dia diferente como professor. Então, você consegue melhorar a sua prática como docente, refletir sobre o seu trabalho cotidiano e tentar fazer com que os alunos percebam a realidade como ela deve ser percebida. Ele é importante também para a gente pensar como esses alunos estão aprendendo, quais são os conhecimentos que eles têm e como a gente pode contribuir de forma reflexiva sobre a nossa realidade. O convênio estabelecido com a Prefeitura Municipal de Limeira, ele transfere recursos para a Universidade, a Unicamp. E com esse recurso, é possível que se ofereçam 33 bolsas para graduandos e pós-graduandos. O ato de quebrar barreiras logo na constatação do problema e buscar caminhos como a extensão universitária está no discurso de quem, apesar das dificuldades, segue devoto, o Coméia ou qualquer outra ação que possa reduzir ou até reverter estatísticas desfavoráveis. Então, nós lidamos com realidades sociais. E, ao mesmo tempo, nós também estamos propiciando que, no momento em que o Brasil está vivendo uma perda de direitos e de políticas públicas, nós possamos contribuir num pequeno projeto, mas que esses jovens possam ingressar numa universidade de preferência pública, gratuita e de qualidade. Universalizar a universidade que deve ser pública e deve ser de todos. Na opinião de alguns alunos, os cursinhos populares ajudam na formação de espelhos. Sim, eu acredito nos programas. Eu acho que é uma forma, realmente, de ter um espelho, porque muitas crianças e adolescentes que a gente tem contato diariamente não têm a noção da dimensão que é além do mundo dela. Às vezes, um menino, o espelho dele, no bairro dele, não tem. É o pai e o pai trabalha oito horas por dia, chega em casa cansado e não tem nada além disso. E ter contato com essas pessoas que fazem faculdade, dentro da faculdade tem esporte, tem pesquisa, tem formas de aprender outras línguas, é realmente um espelho muito grande. A pessoa fica, nossa, eu posso ter acesso a tudo isso mesmo? E muitas pessoas não acreditam. É de graça, tem certeza? Eu posso mesmo fazer isso? Então, sim, eu acho que essas ações afirmativas são muito importantes. É sensacional a experiência de crescimento que você tem ali e muito do espelhamento, do incentivo que você vê pelos próprios professores, que eles nos incentivam a estudar bastante com o decorrer do ano. E até hoje eu sou apaixonada. Me dedico bastante para ver a evolução do Colmeia, não só do Colmeia, de todos os cursinhos populares, ter mais um crescimento dessa área, que eu acho muito importante, a educação social. Assim, todo mundo é amigo de todo mundo, não tem diferença nenhuma. Dentro da sala de aula não é permitida diferença nenhuma, nenhum preconceito, então isso traz uma paz, assim, muito boa. Tanto para o aluno quanto para o professor. Meu pai, ele tem um segundo grau, se eu não me engano. Ele tem um segundo grau da escola, minha mãe também. Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe, eles só terminaram o ensino médio. Se não tivesse o Colmeia, eu tentaria estudar em casa por conta própria, ou a minha mãe tentaria pagar um cursinho particular. Só que não é fácil. Como eu sou da saúde coletiva, eu há muitos anos aprendi a importância dos projetos de extensão e assuntos comunitários. Mas, no projeto do Colmeia, cursinho pré-vestibular, eu fui aprendendo as relações de trocas. E é um processo, assim, tão transformador, no sentido de que esses alunos, eles se dedicam, eles têm a experiência deles de prestar no vestibular, de saber qual é essa dificuldade. E quando eles vão para a sala de aula, eles fazem mágica, gente. Eles querem fazer de tudo para que os estudantes consigam absorver o conhecimento e poder ingressar na universidade. E é uma alegria quando a gente atende um aluno que prestou vestibular, ingressou na Unicamp, e chega para mim e fala assim, fui aluna do Colmeia, sabe? É maravilhoso. E se eu for aprovada, se Deus quiser, sim, eu vou ser. Eu vou voltar aqui no Colmeia para contar a minha história e influenciar mais alunos. Se eu for aprovada, se Deus quiser, se eu for aprovada, se eu for aprovada, se eu for aprovada, se eu for aprovada pela minha história. E se você for aprovada, se eu for aprovada e 사람들이 aqui, eu vouivering todas asboneiras.